Olá, boa tarde gente, boa tarde família, boa tarde vocês aqui do Instagram, muito obrigado por estar comigo aqui, se você ainda não me segue, por favor me segue, tá? A Rê Rodrigues diz, te amo, muito obrigado, viu Rê? Obrigado aí pelo carinho que você tem comigo, quero mandar um abraço pessoal de Porto Alegre, infelizmente, que meu Deus do céu, que coisa que tá aí, hein? Um abraço pra vocês aí do Rio Grande do Sul, que infelizmente tá passando por essa fase tão difícil, mas que Deus, se Deus quiser, Deus vai interferir, Deus vai entrar na frente, não há possível, Santa Catarina, meu Deus do céu, olha, às vezes eu fico tão triste quando faça esse tipo de previsão e veja as coisas acontecendo, que Deus, meu Deus, só Jesus, pelo amor de Deus, como que pode, meu Deus do céu? que Deus abençoe vocês, aonde vocês estiverem, o pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, que coisa, hein, gente? Isso não é... como é que pode? sim, o pessoal de Santa Catarina nem saiu de uma situação, já tá em outra, o pessoal do Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, lá em Rio Grande do Sul, acabou de aparecer agora a cidade, Rio, acho que Rio do Sul, água levando os carros embora, meu santo Deus, e tem previsões mais fortes ainda, é incrível, é incrível, que Deus venha abençoar a todos vocês aí de Santa Catarina, vocês do Rio Grande do Sul, inclusive hoje no Paraná, aqui no litoral paulista, aqui no litoral paulista, tá muito quente, e com isso, claro, e com toda essa quentura toda, que não é só no Paraná não, é no Brasil inteiro, é em São Paulo, tá? Lá em São Paulo, o governo, governador de São Paulo, parece que ele colocou até um aviso lá, dizendo que parece que, não sei se hoje ou amanhã, na parte da tarde, não vai para o comércio, a área de coisas de prefeitura, não vai estar trabalhando, em virtude das tempestades, que provavelmente pode vir para lá, entendeu? As previsões de 2024, ô Iris, elas devem ser feitas na semana que vem, entendeu? Tem algumas previsões que eu postei lá no YouTube, tá? Mas falando de Neymar, falando... As previsões do ano que vem, vou estar falando do presidente da república, da situação do Brasil para o ano que vem, do mundo, sobre essas guerras que está tendo aí, tem muita gente falando de guerra, de guerra, de guerra, da terceira guerra, isso não é verdade, não vem terceira guerra ainda, pode ficar cegado, não vejo isso, tá? Mas tem muita coisa vindo aí, pior do que a terceira guerra, que é as inundações do nosso país, dos nossos estados, como já está acontecendo, das praias brasileiras, tá? E muito mais. Dá uma olhadinha para vocês verem o que está acontecendo em Cajaí, lá em Santa Catarina, quando pensa em chover, lá já está invadindo toda a água, e claro, os comerciantes, Cristiane, querida, Cristiana Silva, minha querida, tudo bem? Quando pensa em chover, já está invadindo o comércio, lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, a situação é precária, lamentavelmente a situação. E assim vai acontecer em São Paulo, assim vai acontecer na Baixada Santista, assim vai acontecer no Brasil, lamentavelmente, entendeu? E a gente fica triste, né? Porque a gente fica triste, porque é o nosso povo, né? Isso aí ninguém merece passar por uma situação dessa, ninguém merece. Vamos lá, gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Brasil, boa tarde, povo de Deus, boa tarde. Nádia, tudo bem contigo, Nádia? Frangoso, fragoso, fragoso, Conceição, tudo bem? Joelma querida, Joelma, tudo bem, Joelma? Andréia, tudo bem contigo, Andréia? Pode ligar depois de mais tarde, que eu te atendo, Cristiano. Um abraço para vocês do Pernambuco, viu? Amo vocês, viu? Em breve eu estarei atendendo em... Andréia, querida, também está aqui. Tudo bem, sim. Bia Santiago, tudo bem contigo, Bia? Gente, eu vou estar atendendo em Erechim, tá? Eu vou estar atendendo em Erechim, e... eu aviso para vocês, viu? Tainara, Tainara do Paraná, está muito calor aqui, está mesmo, viu? Nossa Senhora. E o pior é que tem tempestade marcada para hoje à tarde, à noite, à manhã, em várias cidades do Paraná, viu? Existe um condomínio que nas previsões apareceu São Marcos ou São Carlos, uma coisa assim, que fica à beira rio, tá? e esse condomínio, eu vejo as águas levando toda ele embora, isso no Paraná, tá? São Marcos ou São Carlos, uma coisa assim, beira rio, tá bom? E a água vai levar, vai levar embora, todo esse condomínio embora. Olá, gente, boa tarde, boa tarde, Brasil, boa tarde vocês aqui do Instagram, muito obrigado por vocês estarem na minha página, tá? Aqueles que estão me seguindo na minha página, nas próximas horas ou nos próximos dias, vamos estar fazendo um sorteio muito grande aqui, viu, gente? A meta é 100 mil seguidores, estamos chegando lá, então se prepara, você que ainda não me segue, segue, você pode ser um ganhador, tá? Então, um abraço para você de Vila Velha, obrigado aí, viu? Amo vocês. A Iris Caldas, tudo bem, querido? Obrigado.